Aqui quem fala é o missioneiro Jorge Guedes Quero dizer que hoje estou muito feliz Estamos recebendo uma visita ilustre Um querido amigo de muitos anos Na nossa terra missioneira aqui de São Luís Gonzaga Lá no Rincão dos Pintos Mais conhecido aqui na nossa região missioneira E no mundo, por Baitaca Meu prazer muito grande estar aqui contigo, Baitaca Eu já te agradeço Jorge por fazer esse convite Pra bolhar a perna no teu rancho Pra nós tirar essa quarteira de prosa E mandando nosso abraço a todo o pessoal Que nos incentivo, esse mundão velho, afora aí Então eu queria saber, Baitaca Que ano foi que tu começou a tocar, a cantar E se envolver com a música? Mas eu comecei a ir cantar com os galopão de amigos Rodeios Desde uns 12 anos de idade Com 13 anos de idade Teve um show no Velho Rincão dos Pintos Do cumpadre Valdo Mirumelo, meu conterrâneo Estava por ali ele e o Francisco Vargas Fizeram um show e me convidaram E aí nós se ferremos na trova com o Toniquim Primo do cumpadre Valdo Mirumelo Eu tinha 13 anos de idade Com 14 anos eu representei o CTN Cílio e São Miguel Tirei o primeiro lugar da trova Mirim E aí por diante, né? Já tenho a composição que tá no meu... Gravei na fita casseta, depois regravei ela Mais tarde Que é o Criolo Guapo Que eu gravei e escrevi com 15 anos E aí, Jorge, a gente foi cantando Foi cantando E sempre com o pensamento de gravar, né? Sim Tu não tem noção do apego que eu tenho Pelo nosso chão missioneiro Pelo Rio Grande Pela cultura do Rio Grande Nosso Rio Grande é milionário de cultura Nosso chão missioneiro É uma história interminável, né? Que tem que ser conservada Pelo nosso tronco missioneiro Né? Que quando você fala de tronco Claro Foi escolhido quatro troncos Pra gravar Na época Mas escolheram os quatro Mas tinha bem mais Já tinha reduzindo uma laquia Se aquele não era um dos troncos Então quem é que era? É Saudoso tio Bilir Se tornou-se o rei da gata de botão Já existia Então já existia mais tronco E eu acho que cada um de nós Jorge Do chão missioneiro Não só de São Luiz Gonzaga Dos sete povos Nas missões É rico de tronco Cada um que leva uma parte Da nossa cultura Que ajuda a levar Nós todos somos um tronco É verdade Pois é A gente Fica muito feliz Porque tu é um artista Nato aqui das missões Um artista que Que canta a riqueza Da nossa terra Os costumes A história Do mundo campeiro E também Reverencia muito O lado missioneiro Então Baitaca Nós te consideramos Nós A família Guedes Com certeza Um dos troncos missioneiros Que se levantou Que se levantou Para cantar a sua terra Você mesmo Você tinha vinte e poucos anos de idade Começou a cantar Sim Então já era Um cantor consagrado Poderia não ser na distância Poderia não ser na distância Mas dentro do território das missões Tu sempre teve o teu conhecimento Saudou a dona Guarani Sim Para o nosso Palavere Muito linda É O que disse o que está aí Clássicos Clássicos Isso E continua bom Sim A arte do Noel É uma arte que Que não envelhece Continua bom Jorge Eu não posso ver Eu já disse para vários Radialistas amigos Para mim são todos amigos Rodou minha música Não rodou É meu amigo igual Eu não misturo Amizade no trabalho Não misturo amizade no trabalho Mas temos aqui Para falar a verdade Para uns machuca Para outros não O nosso Rio Grande Um leva no estilo Outro leva no outro Mas nós tudo Sem uma hermandade musical Claro Cada um representa Sua região A Serra Os Bertuzzi Os Serrano Tantos valores A Serra nos deu Me criei escutando A Fronteira Nos deu O Nelson Cardoso Isso Livramento Livramento Nos deu o Gaúcho da Fronteira Também esse outro Indivério que eu gosto muito Dele Que é o Adair de Freitas É um tronqueiro É um tronqueiro Então O nosso Rio Grande O litoral Tanta coisa boa Que nos dá também Adair de Freitas Ele deu uma Trompada Agora pouco Os quatro anos Para trás Sim Na idade que estava Ele em Santo Antônio Acho que papou o primeiro Ele sempre foi bom Então Respeitava ele E amigo E um homem que Respeita a cultura Com certeza Eu conheci ele Ali em Espumoso Num festival É um dos amigos Que conversa contigo O teu olho No teu olho Tu acabou de dizer Ele é respeitoso Com certeza Profissional Isso é muito importante É um tronco do Rio Grande Com certeza Aqui nós temos O Mano Lima Também Outra tronqueira ré Outra tronqueira ré Que nos orgulha E nos dá Muita alegria Muita emoção Quando a gente vê O Mano cantando O Mano proseando Então Nós temos que falar Das coisas nossas Com certeza O Mano é um dos missioneiros Os missioneiros Tronqueira São Borges Imagina E ele é assim Um cantor Diferenciado O Mano Além da pessoa dele Que tu sabe Que o Mano é uma pessoa Muito respeitosa Muito educada Uma canção ingênua Tranquila Bonita É um dos campeiros Que eu acho que só canta Aquilo que ele fez E aquilo que ajudou a fazer Pode ter certeza disso E um grande conhecedor Com certeza E isso Quem não conhece Quem é que conhece Mas Baitaca Quando tu começou A fazer Tuas primeiras músicas Tu te inspirava No que Aqui na região Das missões O que que te veio A começar a cantar O que que te Quem é que te inspirou Alguém da família Assim Tu era uma pessoa Que escutava Rádio Gostava de música Minha criança Escutei no rádio No No final do meu padrasto Que terminou De me criar Que era João Luiz Neto Menezes No tempo Era Taquarinha Lá fora Do rádio sempre Uhum Às vezes Que as filhas Véias já meio Meio dando descarga No rádio Pra terminar Que aquele fiozinho Do rádio Era Taquar Lá fora Escutava Eu tinha 6, 7 anos de idade Escutava o Rodeio Faropilha Rodeio Faropilha Lá de Porto Alegre Escutava ali Então eu me criei Escutando a música Gaúcha A Galponeira A Fandangueira Bailada E a E as de festival Eu gosto de escutar Jorge Aquela que tem Melodia Bonita Melodia leve Contigo Bonito Eu gosto de escutar João Delmeida Tem música Bonita É Passarinho César Passarinho Tem duas dele Pra mim é um hino Nego da Gaita E o Guli Então como é que nós vamos dizer Tem coisa linda Melodia linda É Nelly de Sarturi Um pito Um pito Num estilo musical Um outro Nossas missões O nosso Rio Grande é rico Mas que eu me criei Escutando Francisco Varga Monarca Que é o disco antigo Serranos Bertucci Próprio Noel Pedro Hortaça Primeiro lançamento Que ele gravou Campeão E vários outros Talvez Eu gostaria Cantar a música dele Na rodada De amigo O Senaí Maicato O Senaí Maicato Tem umas músicas lindas Canto nos livros Tem mais outros Bairro Sapucaio Mas ele tem mais outras lindas Tem muita coisa E o Aguela Meu Deus do céu Família Maicato É muito forte Viu aquele videozinho Que tava Jaime e Caetano Brau Sim, sim Noela Guarani E Senaí Senaí Maicato E Então Vamos falar de mim Então as vezes Ah, vai estar que a canta Com uma baita Aguela Canta um horror Sim, mas Com trinta caixas Na frente Aí um gato Tem um tigre E ele não O Senaí só tinha Uma caixinha Biquiminha Com o pé em cima da caixinha Aquela caixa Era sombra Aparelhagem E um pedestal Só E ele metendo Naquela guela Venha dele Cantava muito Pois é Vai estar Que tu conheceu Esses Esses trovadores Aqui da região A não ser o Valdomiro Que é teu Conterrâneo Inclusive O padre Valdomiro É meu conterrâneo E meu compadre Eu tenho um grande respeito Por ele E aí onde chega Jorge Às vezes Alguns dizem assim Ah, mas o Baitaca Não é o estilo missioneiro Não leva o estilo missioneiro Se envolve com trova Então se eles não sabem O que que é Não falem bobagem Não falem bobagem Agora pra nós ser missioneiro Não podemos trazer o dom De fazer mais de repente Eles vão dizer Que o compadre Valdomiro Melo Não é um dos mestres Na prova De norte a sul Do Brasil Fora do mundo E é nosso Se ele tivesse que dar hoje Uma coroa Como rei dos trovadores Depois do giro de frente Seria com o padre Valdomiro Melo É verdade Tá com 76 de janeiro Pro Iberano E metendo o verso A Serra Terra Então a trova Ela não importa o estado Se aponta no estado Se é missões lá É um dom de trovar É um dom de trovar E o padre Valdomiro É um dos missioneiros Veio aqui Que até hoje Ele é considerado Um dos melhores no Brasil Sim, sim E aqui de São Luís Nós temos talento aqui Sim Roque Morbo Aqui eu cantei muito o verso É um grande trovador Se não é conhecido Mais longe daqui É porque ele não sai Mas é um grande trovador É Tivemos aí Finário José Santana Conheceu? Sim, sim O Deixar de Arte Nicolau Isso Final de serraninho Uma vez Chegou um catálogo Quase umas duas horas Não rodei E caí bater com ele E o Pedro Santana É Esse foi um grande trovador É De uma maneira Então alguém Alguém tem que entender Que as nossas missões Não é rica Só em história de música Sim, sim Compositor Rica em compositor Com certeza Rica em trovador O Jaime Caetano Brau Imagina Tivemos o Garoto de Ouro Aqui também Que foi um Isso eu só ouvi falar É Ela O Garoto de Ouro Ele morreu num acidente Lá pro Nordeste Ele Era amigo do Jaime Né Um dos únicos trovadores Que o Jaime pajava com ele Né O Jaime cantava também É aí que vem a história O Jaime não começou a pajanta Esse Garoto de Ouro Foi trovador Trovador Foi um dos maiores trovadores Sim O final do Gilo falava nele Sim, sim O Gilo fez uma música Que levou Levou o Inácio Formiguinha Acho que falou na música Formiguinha Sim Que levou o Garoto de Ouro Inácio Cardoso E a Formiguinha falava nesse Néstor Cardoso Nesse Garoto de Ouro E como é que está as andanças pelo Pago, pelo Brasil lá fora? Chegou o Batalhão do Jorge Mundo Afora Sim Pode não ser muita coisa Mas sempre tem, né Num canto ou outro Que levou a nossa cultura velha E como é que está o fundo da grota Cada vez mais sucesso por aí? Está rodando bem, graças a Deus Está rodando bem, gente Sempre agradeço a Deus Agradeço o povo, né Por apostar, né Sim Numa obra velha de galopão aí E dá certo Claro E a gente está perdendo aí Estamos perdendo o Mundo Afora com ela Quantos anos ela tem essa música já? Está com 23 anos É, graças a Deus, né, Jorge É que Às vezes eu explico para o povo Então temos que Ah, mas o fundo da grota Vem fazer sucesso agora Foram uns 4, 5 anos Não, vocês que não acompanharam na carreira É É a prova que ele não acompanhou Aí para aparecer o Baitaca do fundo da grota Temos que estourar primeiro No Brasil e fora do Brasil Para poder ser Enxergado Capaz O fundo da grota vem rodando Faz 20 anos Da Rádio Clube de Curitiba Vem descendo do Paraná Lá para cá e vem ouvindo O compadre João Cruzeira Sim, sim Era meu caiteiro Né Que é um dos melhores caiteiros da Tema O que nós funcionamos É um dos melhores Um dos mestres também E daí ele Ele sabia Testemunharia disso Já Marcialino Grupo Milano Né O grupo do Parca Vé Grupo Cordiona Monarca já vinha cantando Serrano já vinha cantando Linco Ramos Que é teu primo Sim, sim Já vinha fazendo uma brincadeira No grupo do nosso colega Vé João Scorreia Sim, sim Então é bem fácil de analisar Infelizmente Ninguém canta uma música tua Uma minha Ou de outro Se não tiver Meio estourado Rodando bastante Não Os grupos não vão pegar do nada E levar pro parco Não É porque já vinha rodando bastante Chegaram nos bares E sempre tiram Baitaca da vidra Ó Aquela Toca pra nós Então é porque já vinha rodando Aí Paulinho Santo Fole Com as brincadeiras dele Que eu sempre agradeço isso Foi um dos culpados Num bom sentido Que me deu uma mão É Que é onde vem também Às vezes o Bucudo E diz Eu chamo de Bucudo Às vezes falar o que é bom Não fala Mas falar bobagem Tem gente que o Duque Tá canto do mundo Ah, mas se não fosse Paulinho Santo Fole Não existia Baitaca Mas do fundo da grota Ajudou muito ele também E ele sabe disso É meu amigo Então do fundo da grota Paulinho serviu pra mim E pra ti Se tu fez a brincadeira Porque ela já vinha rodando bastante Se não também não ia fazer Não, iam botar Uma brincadeira no mundo Se não tivesse Porque já tava Você dá um pegarinho Qualquer música E dá certo Mas eu agradeço muito A Deus Paulinho Santo Fole Alan Moreira Também Ele fez uma brincadeira Numa croncha de boche Com a música E aquilo me ajudou muito Aí também Foram lá escrever Na minha página Graça Eu sempre falo que Fazer música não é brinquedo Não Criar melodia Você faz Qualquer um cantava Qualquer um tocava Qualquer um escrevia Claro É um dom É um dom Fazer música Eu sempre respeitei Eu sempre respeitei É complicado É complicado É complicado É o que eu digo assim Né Jorge Da minha parte Eu tô falando de mim E da minha pessoa Eu sempre digo A gente Eu não cheguei até aqui Falando mal de alguém Ou queimando alguém Não Certo Eu nunca fui Porque correto É só Deus Mas tentando Mais ou menos Fazer certo Né Jorge Porque eu sempre digo Pra nós missioneiros Pros artistas E músicos Do Rio Grande do Sul Ou seja do mundo Tá faltando Respeito Tá faltando Coleguismo Né Reconhecimento Reconhecimento Não temos mais Não temos mais Que tá acabando com isso Porque eu sou melhor Um pouco Gosto de salário Eu sou melhor Vamos parar com isso Pare com isso É e querem se adonar Muitas vezes Duma história Duma região Né Tio Não Não pode As missões Eu digo De bom coração Aceitem Ou não aceitem As missões É de todos os missioneiros É de todos Até daqueles que não cantam E não tocam Sim A terra é deles E no estilo Musical Cada um faz sua parte E eu considero As missões Sejam um mastro Da bandeira do Rio Grande E cada um de nós Peguemos uma parte do cabo E ajudemos a levantar Né Não tem aquela história De eu levei solito Não É bobagem Isso é mentira É Eu não iria chegar lá em cima Com o fundo da grota Jorge Que não é pra churice É só puxar na história Agora faz uns 20 e 30 dias pra trás Ela já tá conhecida Rodada Em 52 países Mas Eu sei que eu não cheguei aqui Empurrando você Empurrando outros colegas De jeito nenhum Se eu não puder te ajudar Te estorvar É que eu não vou Claro E eu não vou ganhar nada Em queimar um colega Queimar Seja lá Da outra ponta De dentro Isso não faz parte Da moral do ser humano Não Não me leva a mão Não faz parte O artista parceiro E profissional É aquele que respeita O principiante Respeita o músico fraco E o cantor fraco Respeita o mais forte Aquele é profissional Profissional e humano 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 Mas temos esse mundo artístico Pra se ajudar Infelizmente Mas eu volto Mas infelizmente Não temos Muitos parceiros nesse mundo Temos gente boa Tem? Sim Sim Eu sei dentro do Rio Grande aqui Que eu tenho amigos meus aí Que eu aprendo o grito Tamo junto Se precisar de mim Eu também tô lá E eu queria que fosse No geral isso Mas não é Mas as pessoas Tivem que parar e pensar Que nós não ganhamos nada E um queimar o outro E um querer Se nós não se levantar Se dá nas mãos E empurrando E nós não vamos Pois é meu amigo Baitaca A gente ficou muito feliz Pela A tua participação Dizendo que apoiava A estátua do tronco missioneiro Luiz Carlos Borges Muito Merecido Muito merecido Luiz Carlos Borges Ele pode não ser São Luiz Mas ele adotou São Luiz Como fosse a terra dele Em primeiro lugar Em segundo ano Ele é É filho de Santo Ejo A capital do Sérgio Um missioneiro velho Da marca grande É verdade Um maestro De gaita Que levou a nossa cultura Pra fora do país E se fechou No estrangeiro Então nós temos que respeitar Em primeiro lugar A consideração Né Jorge Sim Aquilo que eu volto a dizer Se o fulano O ciclano Não se acertava Muito bem Não demos bola Quem temos mais Pra consertar Vem encher lá do passado Se existiu Não existe O importante Que nós missioneiros Temos aí pronto De braço aberto Pra ajudar Naquilo que for preciso Claro E seja quem foi É verdade Ainda mais um mestre Que nem foi o Luiz Carlos Bode Aqui pras missões Com certeza Mais do que merecido Pra mim Missioneiro Ou seja Nossas partes Do chão do grande Não tem diferença Sermos tudo irmão Sermos tudo Peão do mesmo eito E não tem problema Da minha parte não É verdade É A nossa música Depende dessa união Jorge Eu digo Aquilo que eu penso E tenho certeza Não se conhece O homem pela ignorância Pela arrogância Pela prepotência Ou seja Pela empática O homem se conhece Pelas boas atitudes As boas atitudes Do homem Que você conhece o homem No momento Que tu te envolver Jorge Pro pátio Do teu vizinho O teu não vai virar em capoeira? É verdade Vai Cuida do teu pátio Se sobrar uma folguinha Ajuda o vizinho A roçar o dedo E aqui Aqui nessa terra Né Que nós vivemos Algum acha que É Só mais que o fulano O fulano é mais que o fulano Ninguém é mais que ninguém Perante Deus Nós somos tudo igual Tudo igual Preto, branco Pobre, rico Grande, pequeno Novo, velho O dia que eu morrer É bom fazer tudo igual Eita Mas nós estamos muito felizes Aqui em Baitaca Porque A nossa região toda Está apoiando A estátua do Luiz Carlos Borges Os artistas Olha Como foi Gratificante Ver A mensagem Dos companheiros Mandando Agradecendo Por poder participar Pelo momento De uma gravação Mandar um chasque Para que a A região Missioneira Se levanta E também quero agradecer Também A força que tu deu Para nós Aqui também Para o nosso estúdio Que nós estamos montando Aqui em casa E aquilo que tu investiu Está investido Aqui já Também No estúdio Graças a Deus Tivemos Um bom patrocínio Do Baitaca Então Quero agradecer Em público Aqui A todos Nossos amigos A força que tu deu Para nós Que é um estúdio Que a gente vai fazer Para que todos nós Aqui Tenhamos um estúdio Para nos levar Na melhor qualidade Com certeza Jorge É de bom coração Que numa corteada Próxima De Prumitina E eu sou Um missioneiro Que se eu prometeu Eu cumpro Dos dois avôs Dos lados Dos dois avôs Diziam Nunca conversa as coisas Se não for para sustentar Conversa aquilo E cumpram Está bueno Mas era bom coração E que Deus abençoe Teu estúdio vai ficar Muito bom aí E que dele saúde Para você Essa agorizada E se divertir Escreverem E criarem obras bonitas Para gravarem Dentro desse estúdio E que Deus abençoe Que dê certo Está bueno Mas porque é muito feliz Hoje tu falar Que a tua filha Já está estremendo Também O Jornalera Me deu um susto Agora esse dia Eu estava lá Envarado meu jipão de chapa Cuidando um fogo Para não escapar E ela disse Pai Eu fui dormir Na madrugada Escrevi uma letra aqui Não sei se está certo Isso Muito humildezinha O Jornalera O Jornalera São tudo humildes E Deus abençoe Que continue humilde Porque Jorge Eu nunca gostei De empaque É nojo disso Meu Deus É nojo E Deus não gosta Deus gosta De nós E aí eu disse Então abre o celular E ela começou a ler Eu e minha filha Estou em trocação As palavrinhas Está bonito Essa letra Agora o que eu vou fazer Então Vou ver se crie uma melodia Que se liga para ela cantar Porque ela canta bonita Ela separe Perto de ti E é uma fã Da Anaí Guedes É uma fã Número um até E Deus que abençoe Aí eu saio com ela Ela bota umas músicas Minha De vez em quando Ela diz assim Pai Vamos botar as Anaí Aqui de uma meta Ficha E daí eu vou botar Uma melodia Que se leva para ela Tem que ser uma melodia Calma Porque ela escreveu Sobre mim Pois é E o teu filho Já toca gaita também E também Eu não vou dizer Que seja o compositor Não escreve mais Porque Gurinova é Gurinova Ele quer festa Com os amigos Mas aquela estampa Xucra que eu gravei Só tem o último verso Que é meu Dois versos para trás E a minha Não troquei uma palavra Bonita a letra E ele tem mais outro Lá que eu não lembro O título está escrito Então esses dois Não vão escrever Se não querem Tu sabe que eu recebi Um presente também Agora Há pouco tempo O Andresito Já tem um Um filhinho Que é o Francisco Que nasceu Com a Júlia Júlia Ferreira Filha do Mauro Mauro Ferreira E ela escreve muito Também E a raça baguarda Por exemplo É parente do Aureliano Figueiredo Pinto Pioneiro aqui Nas missões Conheço uns Clãs de Júlia Que não cortam Volta E nem Correm Retro Escalço E também E também aqui De um grande Grande amigo Também de Santiago Que o Doutor Valdir Pinto Que é autor Daquela música Que o Miguel Marques Ganhou o primeiro Canto dos Santos Povos Aqui em São Luís Gonzaga Em Cão de Pinheiro Machado Destino Marcado De macho Bonito É do Doutor Amaral Pinto O compositor Da letra E o Miguel Marques Da música Com Eurides Nunes Na época Mas mas tá Que eu fico muito agradecido Como já disse A tua presença aqui Juntamente com nós E desejo Muita sorte Na tua caminhada E que sempre Tu tenha Muita saúde Muita paz Na tua vida E sempre Que teus filhos Sempre estejam Por perto de ti Pra te viver Uma vida maravilhosa Com tua família E estamos Às ordem Aqui em São Luís Gonzaga Somos amigos Praticamente De começo De carreira Com certeza Eu te agradeço Jorge Com certeza Que Deus abençoe A você A tua família Da mesma forma Nossa Senhora Vai ter pronteiro Com esses palcos Na ida e na volta E que abençoe A todos Nossos Missioneiros A todos Nossos Cantores Gaúchos Que Deus abençoe Aquele povo Que torce Por nós Que Deus abençoe Aquele povo Que fala o mal De nós Abençoe Nós temos que mostrar Que nós somos bons De coração Deus abençoe Eles também E abençoe A todos nós Obrigado Pela corteada Um abraço Foi um prazer Obrigado Obrigado